Com a aproximação do Natal, um personagem que voltou a viralizar foi o Grinch, porém não da forma tradicional verde, mas sim uma versão azul, e acompanhado de uma legenda sobre a sensação de quando a cirurgia de joelho é amanhã, virando um meme no estilo Brain Rot. O Grinch, criado por Dr. Seuss em 1957 no livro Como o Grinch Roubou o Natal, é um personagem rabugento e solitário que detesta o Natal, e ao longo dos anos ele sempre foi transmitido na TV durante essa época natalina. No entanto, agora em 2024, Grinch voltou de uma maneira inesperada como um meme gringo, aleatório e nonsense, com a legenda, a sensação de quando a cirurgia no joelho é amanhã. Esse tipo de meme tem origem em 2021 quando um usuário criou um meme com a imagem de um esquilo com os braços levantados, acompanhado da mesma legenda, como se ele estivesse feliz e comemorando que a cirurgia está próxima de acontecer. Então, à primeira vista, se formos levar o meme ao pé da letra, parece que é um meme nichado para pessoas que ficam felizes com o quão antes a cirurgia de joelho pode ser, o que pode ser associado a pessoas que jogam futebol, que têm frequentemente rupturas de ligamento. No entanto, quando o meme é trocado pelo Grinch azul, realmente se caracteriza como um meme aleatório e nonsense, e o humor nesse caso vem de como ele é tão específico e estranho. Desde então, essa frase, a sensação de quando a cirurgia de joelho é amanhã se tornou um modelo de meme, onde apenas a imagem de reação é substituída. A origem da imagem por trás desse meme é de um pôster de divulgação de 2016, do filme O Grinch, de 2018. A imagem original foi editada para alterar a cor do personagem, o deixando azul. E quem transformou o Grinch azul e adicionou essa legenda foi o perfil do Instagram Blue Grinch, em 2022. Por algum motivo, essa conta foi excluída e o meme foi repostado em seu novo perfil em 2023. E esse meme específico ficou tão famoso que ligou uma comunidade no Reddit, chamada Blue Grinch Knee Surgery, o nome do meme em inglês. Agora no final de 2024, esse meme voltou, provavelmente por causa do Natal, e atingiu sua maior popularidade com o estilo Brain Rot, um tipo de humor caracterizado pela falta total de sentido e o apodrecimento do cérebro. Esses vídeos são vinculados a uma trilha sonora padrão, chamada The Righteous Wrath of a Runnable Man, canção de Colin Stetson. A ideia dos fãs de meme está sendo saturar essa imagem do Grinch, espalhando ela de forma caótica, gerando ainda mais memes Brain Rot, com a cirurgia de joelhos tornando uma gíria dentro desse tipo de conteúdo. Embora o meme não tenha um significado claro, as pessoas encontraram sentido em espalhar o meme como um spam. É como se você tivesse o poder de diminuir o QI do seu amigo com um simples envio. Esse meme do Grinch pode ter várias interpretações, mas o humor central está justamente na falta de sentido e explicação, contrastando uma cara do Grinch azul com a sensação da cirurgia de joelho ser amanhã. Afinal, deixa eu ir embora também porque eu tenho uma cirurgia de joelho amanhã.